A paz de Deus queridos, estamos aqui para gravar mais um hino para vocês, para provar que nesse mundo de ilusão, nós temos um grande mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Cristo, meu Mestre, meu Senhor, eu te adoro por fé com fervor. Rogo que guardes o meu coração, vem protegê-lo com tua unção e defendê-lo, ó meu guardião. Mestre divino, sempre senti meu coração dependente de ti. Bom fundamento, dai-lhe, Senhor, dai-lhe firmeza, virtude e valor. É fortaleza, ó meu protetor. Vale profundo, cheio de mal, este mundo, ó Rei divinal, só tua força pode manter, santo e puro na graça meu ser. Sempre seguro, com fé e poder. Mestre piedoso, com tua mão, fazes perfeito o meu coração. Santo, ardoroso, em te servir, sempre voltado aos bens do porvir. Mestre amado, desejo te ouvir. E pra provar que Ele é o nosso Mestre, mais uma vez o primeiro verso destino. Cristo, meu Mestre e meu Senhor, eu te adoro com fé com fervor. Ó, cu que guardes meu coração, vem protegê-lo com tua unção. E defendê-lo, ó meu guardião. Deus abençoe. Inscreva-se. Ó.